E aí galera do blog Games Para Ti, eu sou o professor John Haste e sejam bem-vindos ao nosso canal. Estão gostando das aulas? Hoje estou aqui para te dar um presente. Eu quero te dar mais de 50 videoaulas exclusivas com material didático comentado incluso. Aí você me pergunta assim, ah quantos mil, quantos mil? Eu te falo, é free meu amigo? É de graça? Como é que você faz para receber esses links? É muito fácil, você vai primeiro clicar nesse joystick aqui do vídeo. Pode clicar agora. Clicou? Legal. Você vai vir aqui para o nosso novo site do Games Para Ti. Quer aprender a programar? Receba 50 vídeos grátis com material didático incluso. Aí como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui em quero receber os minicursos. Vai colocar o seu e-mail e seu nome completo. Você vai receber material didático e videoaulas de PHP, JavaScript, Portugal, C, HTML, CSS, SAS e todas as próximas videoaulas que nós formos fazendo. Bem, como é que vai funcionar? Você vai receber lá no seu e-mail, um e-mail assim, solicitamos confirmar a assinatura. Você vai clicar para confirmar a sua assinatura e vai receber aqui, você vai cair nessa página com as videoaulas. Que aqui são os cursos completos. Aqui no YouTube nós temos os cursos em pedaços. Geralmente é menos da metade. Se você clicar nessas videoaulas aqui, você vai para as playlists privadas e vai poder ter acesso aos cursos completos. E principalmente isso aqui, material didático. E a melhor coisa, vocês vão clicar aqui e poder baixar arquivos comentados. Ou seja, são os arquivos das aulas com todos os comentários do que cada pedacinho de cada código faz. Para poder ajudar vocês bastante. Bem, se vocês gostaram do nosso conteúdo, você também pode nos ajudar sendo o nosso patrão. Aqui no nosso site, clicando em seja nosso patrão, você vem aqui para essa página e pode contribuir mensalmente e ganhar prêmios no nosso blog. Podendo tirar suas dúvidas por WhatsApp, tendo aulas por Skype, recebendo mais material ainda. E outra coisa também gratuita para vocês, é participar do nosso grupo do Facebook. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vocês podem entrar aqui no nosso grupo também, totalmente grátis. E poder tirar suas dúvidas com a galera que também admira o trabalho do blog. Muito bem galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal, clicando aqui no Johnzinho. Clica no Johnzinho e se inscreve no canal. Aqui na descrição, pegue os seus minicursos. Estou esperando. Eu já disse que é de graça. Eu já disse que é de graça. Eu já disse que é de graça. É isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.